Todos esperam muito do artilheiro, o Pitbull tá disparado com 14 gols, o dobro do segundo colocado. Ele tá 14 de diferença. Isso na Bundesliga, 28 gols marcados, o Pit tá levando Borussia a um título de Bundesliga. Ao mesmo tempo que estamos nessa decisão, o episódio de hoje é pra acabar com tudo, irmão. E tamo também na final da Pokal, o Pit também tá na liderança dos artilheiros. A diferença aí pro Bayern na Bundesliga tá em 8 pontos, então olha só. Faltando 12 em disputa, caso a gente vença agora o Freiburg e empate com o Werder Bremen, ou talvez vença pra garantir, estamos com o título antecipado. Teremos o Borussia Mönchengladbach, temos o RB Leipzig na decisão da Bundesliga e depois na decisão da Pokal, né? A Pokal primeiro, depois a última rodada da Bundesliga. Tô ligado que essa chuteirinha aí tá dando sorte, tá boa demais, mas véi, ela vai desgastando, vai ficando velha. E como a gente tem o patrocínio da New Balance, assim como o Hendrick, tá na hora de buscar mais uma. Tô em dúvida entre essa azul e também essa outra, cara. Toda manchada. Eu acho que eu vou com ela, que é diferente e é a nossa chuteira de agora. Vamos mudar esse visual também, né Pitbull? Tá na hora, moleque. E dá uma ligada, moleque. Ele soltou o cabelo, deixou crescer ali perto das orelhas e botou uma franjinha. Já a questão da barba, ele tá usando uma bem forte agora e deixou ela loira. Comenta aí o que você achou desse novo visual do nosso artilheiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao último episódio dessa temporada. Pitbull enraivado tem dois títulos pra buscar. Ou ele sai sem nada, ou ele vai sair com os dois. Ou ele atravessa a parede, igual todos ali. Mas, véi, é o seguinte. Pode ser o nosso último episódio aí com a camisa do Borussia. Ele já disse, ele já deu pitacos que vai sair do Borussão da Massa. Mas aí a gente tem que saber. Qual será o novo time do Pitbull? Já comenta aí embaixo. E aproveita pra se inscrever caso você não seja inscrito. Deixa o like se tá curtindo a série. Cada like é importante demais pra gente ter mais e mais vídeos aí do Pitbull. E é óbvio, me siga lá no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3. E os outros canais aí no YouTube. Aí o enraivado já vai dominando, já vai abrindo bola ali na esquerda. O time chega, o Pit corre pra área, pediu cruzamento. Ela passa por nós e também pelo nosso companheiro. O Borussia vem que vem, cruzamento era pro... Ah, mano, deixa passar que eu tava preparado pra mandar um foguete. Mais uma do Borussia. Pit tá disparando. Pediu a danada. Chegou na linha de fundo, deu uma parada pra lá e pra cá. Vamos que vamos, Pitbull. Jogadaça do artilheiro. E ainda acabou sofrendo falta, ó. No momento do cruzamento, o tranco ali do zagueiro. A gente tem essa bola parada e é o Pit que vai cobrar. Vamos mandar ela rasteira pra alguém antecipar e soltar aquela bomba. Vai, Pitbull. Ah, muito fechado, cara. Dei de graça aí pro jogador. Movimenta o time. Pit tá sozinho, já pediu passagem. Já escora de cabeça na moral. Fez o pivô, hein. Dominou, olhou, arriscou. E passou raspando a trave. Estamos em busca ainda da nossa primeira chance de disputar uma Champions. Mas aqui ele explode. Explode a massa. Pitbull enraivado. É o 29º gol dele. Só na Bundesliga. O cara quer passar o Cristiano em número de hat-tricks. E ele quer fazer história. Mas, Borussia. Bora, mano. Vamos lá, time. Acredita nessa. O Pit já domina a chama. De tabelinha. Golaço. Golaço do ADM. E com direito a assistência do Pit. Carinha, ADM. Ih, caramba. Essa empolgada do Pitbull pegou mal, hein. Vamos lá, moleque. Pit já pede ela na ponta. Já vai dominando. E é hora de encarar. Cortou pra dentro de novo. Meteu a boa. A Braba era com o ADM. Seria a nossa segunda assistência pra ele. Bora, Pit. Solta essa bola. Time acompanha o lance. O rim raivado tá na linha de fundo. Mais uma assistência. Cadê o Karim e a ADM? Karim e a ADM. Pode comemorar. Pode fazer dancinha. Mas dá os créditos ao Pit, né. Segunda assistência. Só bola na cabeça dele. E olha que ele perdeu uma outra chance, né. Seriam três passes pra gol. E o Pit malandrão, véi. O Pit é muito malandro, rapaziada. Ficamos segurando ali só pra acabar essa falta. Ele sabe que é ele que vai bater. E ele sabe que ele vai guardar. Ele vai guardar essa. Bateu. Nossa, em dois tempos. Só faltou acertar o canto. Acabou e, aparentemente, pela comemoração do time, o título já é nosso. Mas o que é isso, cara? Então o Bayern de Munique tropeçou. O Bayern tropeçou e eu acho que a gente conquistou o caneco. Vamos ver aí o que vai acontecer. E é isso aí mesmo. O nosso primeiro título de Liga Alemã da carreira. O Borussia ganha com três rodadas de antecedência. E o Pit, mano, destruiu, né. Provavelmente a gente vai ser eleito aí o craque do torneio. Olha o moleque aí, ó. Ele segurando o prato da... Que é a taça da Bundesliga, né. Tem muita gente que não curte. É uma taça diferente porque é um formato de prato. Mas aí, deixa aí nos comentários o que vocês acham do formato da taça da Bundesliga. Olha só. O Bayern empatou com o Colônia. Então a gente abriu dez pontos, faltando nove em disputa. Por isso o título antecipado. Aí o time participou ali, ó. O Pit foi pro jogo. A gente bateu o Werder Bremen por 3x1. E o Pit Bull alcançou 98. 98 de todos os personagens que já fizemos. É sem dúvidas o que atingiu o maior overall na carreira. E mais uma goleada na penúltima rodada. 4x1 para cima do Borussia Mönchengladbach. Era clássico dos Borussias. E abrimos 13 do Bayern de Munique. E o detalhe. O Pit Bull meteu o hat-trick, ó. Tava com 40 gols. Agora tá com 43. Ele passou da média de um gol por partida. Absurdo isso. E ó, o Pit Bull já tá dizendo que essa taça será nossa. Bora pra final da Pocal e buscar o segundo caneco nesse vídeo. Pra ficar mais maneiro, vamos jogar com mais tempo. Porque se trata de uma final. E o Pit ali, o Marco Rois, os caras todos, o nosso capitão. Todo mundo concentrado. Vamos lá, Pit. Concentração, meu artilheiro, tem. Bola rolando pra decisão da Pocal. É o Borussia buscando bicampeonato. Aí vem bola cruzada. Pit, o enraivado. Escorou. Vai pintar, não pinta. Na sobra ali. O RB Leipzig sai jogando. E se liga na jogada, hein. A tabela tá acontecendo. O RB Leipzig vem de frente. Bola na rede. Na maior facilidade do mundo. A defesa abriu ali. E o RB não perdoa. 1-0 pros caras. Vamos ter que correr atrás do prejuízo. Já soltou essa bola ali, mas ó. O time vai forçando. Ah, tá errando tudo, cara. Deu sorte, hein. Deu sorte que essa não saiu. Olha o enraivado pedindo a bola. Não chega pra ele também. Vamos lá. Pede essa Pit. Já solta a bola aí de cabeça. Ela vem na moral. Pit dispara. Recebe o passe. Ih, caiu, levanta. Caiu, levanta. Desanima não, Pit. Na boa. O juiz marca falta, velho. Aí você me vê. Me diz se foi falta. Foi. Foi falta. Tamo atrás do placar. O RB vai segurando o título com essa vitória provisória aí de 1x0. Marco Reus. Tenta uma, tenta duas e cava. Essa falta. Daí o Pitbull fez um gol na Europa League, hein. Será que dá pra cravar mais uma? Foi pra bola. Explodiu na defesa. E ela morre em escanteio. Bora pedindo Pitbull. Primeira trave. Palma. O goleiro. Bola sobrou pro Borussia. Borussia. Ele tentava bater, mas não consegue. Afasta o perigo. Segue 1x0. O RB Leipzig agora conta com a sorte pra não tomar o golzinho do empate. E o Borussia só vai descendo. Cada vez mais pressionando. Já tem uma bola chegando. Ela sobra no Pit. Dominou na categoria. Soltou o tapa ali. O Borussia vem. Cruzamento pro Pitbull. Que defesa. Na sobra ela explode na zaga. Ai, tá complicado, hein, cara. Tá complicado. Olha só essa finalização do Pit, moleque. Bateu forte. O goleiro defendeu. O Reina tentou na sobra também. Mas é mais uma bola aérea que vem. O Borussia cada vez mais no ataque. A gente daqui a pouco vai meter o goleiro também lá na frente. Bola pro Pit. De cabeça mais uma defesa. E no rebote não tem um filho de Deus do nosso time pra empurrar ela pro gol. Vai o Borussia de novo, ó. Perdeu a paçoca. Vamos, vamos, vamos. Pitbull já pediu. Já dominou. Solto o foguete. Outro escanteio. Que pressão. Que pressão. E tem bola cruzada. Ela vem. O Pit sobe. Goleiro busca lá no cantinho. Borussia na sobra. Tava sozinho, né, pai? Ele tentou mandar ali na bagunça. Deu de graça pro RB. E vamos que vamos. Segue a pressão. Vai, 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 vai. Isso. Isso, garoto. Pegou. Aí o Pit já perde, já perde. Já, 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 já. Perdeu. Perdemos. Perdemos esse gol, cara. Sai sozinho, mano. De frente pro goleiro encher o pé. Mas aí era a bola colocada. Era só tirar do goleiro. Ah, não acredito, mano. Vamos lá, Pitbull. Que chance é essa? Tem bola fechada. O Pit sobe e ganha de novo. Ele ganha todas, cara. Quando não é o goleiro, ela vai pra fora. Vai, time. Vamos lá. 72 minutos. Bola de cabeça. O Pit enraivado. Deixou pro companheiro. Passei sozinho. Ele bate. Tá lá, moleque. Bate e faz. Eu deixei pra ele. O cara tava melhor posicionado. Aí não foi fominho o Pit. Mas aí depois eu dei opção pra caso ele queria tocar, né. Empatamos o jogo. Dominou. Ele protege. O cara é uma muralha. Vem trazendo o Pitbull enraivado. Segue o lance. Deu espaço. Ele solta uma taquarada pro gol do jeito que dava. E foi no susto. Cruzamento. Pitbull. Pitbull. É gol do RB Leipzig. Que não é. É do Borussia Dortmund. Pode ser o gol do título. De tanto ele ganhar bolas de cruzamento nos escanteios. O goleiro defendendo. Às vezes não indo no gol. Agora não tem pra ninguém. Como manda o almanac. O regulamento. O passo a passo de um grande artilheiro cabeceador. Bola tem que ficar no chão antes de ir pra rede. O Pit mete o segundo do Borussia. Bola isolada. O RB ainda acredita. Eles estão totais agora no ataque com o zagueiro e tudo mais. Aí deu espaço, né. Ninguém marca. Finalmente alguém chega lá e tira essa. Pit tenta no alto. Bate e rebate. Sobra com os dois jogadores aí do RB. O Pit vai correndo. Vai se esforçando. Chega aí o Camisa 5 também. Bola no goleiro. Isola lá na frente. Minutos finais, rapaziada. Vai ter mais um ataque não. O Borussia pega. O Pit tá sozinho. Pede essa. Ai, tá de sacanagem. Quase que ele erra. Pit bu. Oh, enraivado. Solta a bola na esquerda. Vai acompanhando. É pra matar o jogo. Vamos lá, enraivado. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pit. Bum. Acabou. Acaba com a peça. O sétimo gol dele na pocal. A artilharia isolada. O RB Leipzig tá eliminado. É vice-campeão. O Borussia conquista mais um título de pocal. O segundo na era Pit bu. Dois canetos ali. Fora o da Bundesliga. Véi, temos agora a Supercopa também. Pode ser que o Pit bu vá buscar ela antes de se transferir pro novo time. Aí o juizão vai apitar, né? Já estourou o tempo de acréscimo. Pit bu comemora e comemora merecidamente. A gente tinha perdido um gol cara a cara com o goleiro, né? Ele tinha defendido. A gente ficou num medo danado. Tava 1x0. A gente já teve a situação do pênalti lá na Europa League. Aí, véi, não pode perder a sequência. Ele foi lá e conseguiu fazer mais dois gols. E tá aí levantando o caneco o nosso capitão. Deu o Borussão da massa. Bicampeão da pocal. Pit bu já conhece esse caneco aí de tempos, né? O cara conquista mais um. E, obviamente, ele também tem aí o seu momento levantando a taça sozinho. O melhor atacante que o Borussia Dortmund já teve. Superou o Haaland, cara. Sem brincadeira. Pela média de gols ali. Tá pau a pau com o Haaland. E eu acho que o Pit merece ultrapassar o cara. Faltou aí uma Champions, uma Europa League, né? Infelizmente, não deu aqui no Borussia. Mas ainda temos mais finais. Ou, pelo menos, mais uma final pra disputar. E aqui encerra a Bundesliga. Empate contra o RB Leipzig. E o Pit conseguiu levar o Borussia a 14 pontos de frente do Bayern de Munique. Caíram aí o Stuttgart e o Bochum. Bochum, vocês sabem, né? É o time, o primeiro time europeu da carreira do pai do Pitbull. O lendário Gabriel Garra. Encerramos, então, a temporada com a média acima de um gol por partida. Inacreditável. E o Borussia, além do Pit, teve o Oskan ali no meio. Teve também o Gokitang, Guspuz. Que nome é esse? Teve o Sully na defesa. E também teve o Nico. O Nico do outro lado ali, os dois zagueiros. Só conferindo os títulos individuais, o Pitbull também foi eleito o craque do torneio. Além de ser, obviamente, o artilheiro. E artilheiro com 34 gols. Conseguimos o nosso objetivo de fazer um gol por partida. Na Bundesliga, são 34 rodadas. Também fomos artilheiros aí da Pocal com 7 gols marcados. A temporada com a média acima de um gol é uma temporada impressionante. E adquirimos também a nossa habilidade do 360 graus. E bora escolher uma próxima aí, o Elástico, para a próxima temporada. E se eu não me engano, é a última... É, mano. A última habilidade especial do Pitbull. Vamos ficando por aqui então, rapaziada. Tamo junto sempre. E até a próxima. Deixa aí nos comentários o novo time do Pitbull. Tchau, tchau. Tchau.